Muito bom dia a você que está chegando agora na segunda hora do Jornal da CBN, edição desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2007. Agora com informações ao vivo de Belo Horizonte, a Justiça bloqueia os bens do governador de Minas. Raquel Romanha, conta pra gente. Bom dia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio dos bens do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT e de outras cinco pessoas. O pedido de bloqueio foi feito pelo Ministério Público Estadual. A promotoria quer que o grupo devolva quase 10 milhões de reais aos cofres públicos, gastos pela instalação de um sistema de segurança por monitoramento com câmeras nas ruas da capital mineira em 2004, quando Fernando Pimentel era ainda prefeito da capital. Segundo essa ação, o sistema teria sido comprado sem licitação pública e por meio de um convênio com a CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, que subcontratou empresas para implantar o sistema. Além do governador de Minas, o Tribunal de Justiça determinou também um bloqueio de bens do secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marco Antônio Rezende Teixeira, do ex-procurador-geral da Prefeitura de Belo Horizonte e de dois ex-secretários municipais, e ainda de um diretor e um representante legal da CDL, Milton. Muito obrigado.